Mais de 60 mil reais que haviam sido furtados da casa de um idoso em Governador Vadares foram recuperados pela Polícia Civil. Opa! Aí sim, hein? A quantia em dinheiro estava com uma mulher que foi presa. De acordo com o boletim de ocorrência, contra a suspeita havia um mandado de prisão em aberto da Justiça de Campinas, no estado de São Paulo. O delegado Marco Alberto Tavares participou da investigação. Ele vai contar detalhes com ele para falar, Bebeano. Teve uma denúncia de um suposto furto na residência de um casal de idosos. Nossa equipe se diligenciou até o local e conseguimos verificar a situação, levantar tudo o que tinha ocorrido e a gente verificou que tinham sido furtados da residência da vítima, dinheiro que ela guardava dentro de um quarto. Essa pessoa que furtou suspeita foi uma pessoa contratada para cuidar de um dos idosos que está acamado e ela aproveitou a oportunidade e a confiança do casal e furtou essa quantia grande de dinheiro. Foi verificado que ela tinha um mandado de prisão de São Paulo e, se não me engano, por até tentar homicídio com o marido. Então, foi uma coisa grave que a gente descobriu, prendemos a pessoa, também conseguimos ir na casa dela, onde o namorado dela não sabia, mas entregou o dinheiro que estava escondido na residência. Nós recuperamos quase a totalidade do dinheiro, que foi mais ou menos R$ 64 mil em espécie, que a vítima tinha separado para pagar umas contas e comprar um imóvel. É abuso de confiança, né? Vai ganhando a confiança ali. Ah, ninguém vai me pegar, eu vou catar e vou levar. Aí a polícia trabalhando. Não adianta, né? A pessoa quer levar à vontade. É impressionante. Mas eu ainda não montei, né? A minha empresa, que vai ser uma empresa especializada em conselhos, vai pertencer ao meu neto Henrique, né? Ele e Bernardo vão ficar ricos. E aí